É óbvio que a gente tinha nossas divergências e com a intimidade, né, tem aquela história, né, me dê dinheiro, mas me dê intimidade, né, porque aí a gente começa a ficar mais relaxado pra falar, às vezes alguma coisa que não gostou, então da intimidade a gente vai ficando mais abusado, né, menos tolerante. Então é óbvio que a gente tinha de vez em quando alguns desentendimentos na hora de tomar uma decisão ou outra, uma queria de um jeito, outra queria de outro, enfim, aí conciliar e chegar num acordo entre as cinco ali era um custo e isso desgastou, assim, a nossa relação, mas acho que ao mesmo tempo fez amadurecer também, né, e fortalecer e a gente aprender também a como lidar com cada uma, eu sei como que cada uma funciona, então acho que isso tudo traz crescimento e amadurecimento, né, todo relacionamento, todas as relações acho que trazem isso, né? Sem dúvida.